Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo de Avengers ou Vingadores Onde será que a gente tá? A gente tá aqui com o Hulk, na forma humana, né? E tão mandando aí pelo mar Ô maluco! Que isso, mano? Covardia? Ih, deixou o cara maluco Ó lá Toma Quem é que quer mexer com o Hulk, rapá? Mexe com o Hulk pra ver Catei o bicho Quem quer tomar Tomar pancadaria aqui, ó Robôzinho fraco Robôzinho cansado Toma aqui, malucão Ih, esse robôzinho aqui é um pouquinho mais forte, hein? Tem que tomar pancada também Dá ali, Hulk neles Pega então Quer vir pro pau? Chega aí Nossa Pega essa patada Ah, o cara joga aquela bombinha ali Pega mais uma aí, ó Otário Mais uma, mais uma Ó, o cara que me deu um tiro lá em cima Vamos ver se ele aguenta pedra Ô, que isso? Desce aqui, desce Vamos conversar R1 Nossa, mano Que isso, velho Ó lá, ó lá Errei? Ah, não é possível, cara Pega aqui então Uh Uh Caraca, velho Vamos ver aqui o que é pra fazer Vai, Hulk Opa, tem caixinha aqui Já percebi que você não achou a mínima graça Acho que consigo te ouvir Ei Tá tudo bem? Ok Tudo bem Eu acho Vamos lá, mina Opa, caixinha Boa Ah, vamos quebrar, né Ei Bora Aonde? Aqui? Boa Não, stealth pra quê, né? O bagulho é quebrar tudo Toma Caraca, olha o chão como ficou Bora pro pau, então Toma aqui, ó Ah, aqui tem o cara Toma Toma É, eu tô vendo E tu não me ajuda, guria Ei Ei Cadê o resto? Aqui, ó Apanha aí Caraca, tem alguém jogando um raio em mim Esse carinha aqui, ó Vai tomar Ativa a fúria agora Ativa a fúria agora Nossa Toma aqui, ó Tira esse escudo aí, rapaz Vem pro pau que nem macho Aqui, ó Que nem macho Não sabe fazer nada Não sabe fazer nada Oh, rapaz Ah, é aquele maluco aqui Muda de lugar Toma aqui, ó Toma aqui, ó Vai ver Aqui, ó Isso aqui que tu merece Nossa, velho Ei Na cara Ih, chegou uma galera E chegou uma galera agora Por que que subir lá em cima, será? Nossa, mano Nossa Vem, vem Sabe o que eu vou fazer? Aqui, ó Vou ficar doido Toma Toma, nossa, bicho Toma, malucão Toma na cara Oh Caralho, maluco É brabo Toma Na cara Do infeliz Vamos lá Galerinha aqui Ó o cara pedindo ajuda já Não vai pedir ajuda não, velho Aqui, ó Vou descer o cacete Cadê? Ah, ali, ó Toma Toma aqui, ó Toma aqui, ó Vamos ver o que tem que fazer Aqui dentro Vou quebrar tudo O Hulk tem que quebrar tudo O Hulk não sabe pensar O Hulk só baixa Aí, ó Ixi Ixi Esse robôzinho aqui é brabo, mano Toma aqui, ó Toma aqui, ó Nossa Toma aqui, ó Toma, toma Caralho, esse robô é forte Pega com essa esquiva aqui, ó Cal Ai, tomei Nossa Ele me deu um pau, velho Toma Ó o Hulk É o Hulk bilíngue Boa Ô, já tem um carinho químico Me esperando Tinha, né Robozinho Robozinho lá Tá, vai lá, minha filha Vai lá que agora eu tenho Uma briga pra acertar aqui Uff Toma Toma Aqui, ó P Morreu Nossa, muito fraco Esse robôzinho Ó Mas esse do Skull aqui é forte Era Aqui, ó Nossa, velho Não aguenta Não aguenta Dois minutos de porrada com o Hulk Ó o bichão Pega aqui, bichão Vai ficar escondido? E tu vem pro pau, então Agora essa pedra aí, irmão Vem, então Vem Mas vem Tranquilo Ai Opa Meu Deus, eu tirei no lugar errado Nossa Na cabeça Você vai ter que invadir a sala do servidor Ó Toma Quem que tá falando comigo, velho? Será que é o Jarbas? Toma Aqui, ó Nossa Dá nem tempo Ó o Hulk é maior rápido, velho Mais uma, mais uma Uh, errei Caraca, tem um robô muito forte aqui, velho Esse aqui Muito forte, mas vai comer capim Olha a porra da linha Mais um Ah, não pegou no robô, mano Esse robô é maior chato Desviei Caraca, o robô é muito forte, mano Que isso Morreu? Nossa, não chega lá Vou ter que resolver isso pessoalmente, cara Vou ter que resolver isso pessoalmente Aí, bro Tá atirando em mim, né? Vem cá Atira em mim Atira agora Mais um aqui Nossa Vem aqui, ó Ei Fala pra baixo Esses caras gostam de apanhar, hein Que isso? Tem um laser? Meu Deus Aqui, ó Patada Patada Vem Vem Vem, vem, vem Pô, o cara já tá de escudo de novo Toma aqui, ó Pedrinha Uff Ui É, Hulk neles Cadê? 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 E aí? Chega mais Onde é que eu vou te jogar? Lá Pô Eu acho que é pra cá Será? Isso Pô, ela tava ali esse tempo todo, cara Podia ter me ajudado Pô, cadê a humildade, né? Cadê a humildade? Pô, bicho Pô, bicho Nossa Agora o bagulho ficou sério, velho Olha o tamanho do robozão Vem cá, vem Mentira Ele não vai acabar ninguém Toma aqui, ó Ai Caraca, mano Robozão Robozão é muito forte Peraí, vamos com calma Vamos estudar o inimigo aqui O que que ele faz? Desvia, Hulk Joga pedra Fica de longe Tu que é o Jarbas? Ai Tomei Ó, o Bro Tá loucão? Tá atirando em quem aí, velho? Seu otário Aqui, ó Hulk esmaga, velho Hulk é bravo Desce o cascudo aqui, ó Pou Pô, tem gente lá em cima, velho Aqui, ó Aqui, ó Vem Tem, tem Toma Nossa Ah, é? Nossa, bro Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá O que esmaga Esmaga aqui, ó Mano Tem alguma coisa Tem alguma coisa tirando a minha vida, velho Acho que é essa parada verde Aí, ó Lá, ó Fugiu, fugiu Esconde Boa Cadê? Ih, tem dronezinho aqui, ó Dronezinho safado Ah, vamos parar de fugir Vamos pra porrada, né Ai, não Muito forte, muito forte Sai, Hulk Para de vir Mexer o saco, velho Me deixa em paz, velho Me deixa em paz Caraca, mano Boa Vai tomar cacete agora Vai tomar cacete Cacete do Hulk Ô, rapá Se você não consegue Eu vou impedir o Hulk Preciso Ihhh Azedou, velho Corre, corre Corre que azedou Vai quebrando tudo Isso, vai quebrando tudo Boa Caraca Vai, Hulk Ih, mudamos de personagem aqui Acho que é aqui, hein Uh Ô, maneiro Ah, bora Já que vocês querem brigar Nossa Olha esse chute Toma Que mina braba, mano Olha isso Ah, não Tem um robôzão pica aqui Cara, que mecânica engraçada Nossa Que louco, velho Olha isso Nossa Tem um pau Toma Te jogo lá embaixo Seu Degraçado Toma Mano, olha até onde vai esse soco Bora aqui X1 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 Nossa Que da hora, velho Ô, o drone me atrapalhou, mano Toma aqui, ó Tapa na cara Caraca Olha o maluco É brabo Ou não, né Sistemas principais Deu iniciado Ferrou muito Ferrou Vai mina Dá soco Soca esse drone, hein Opa Ixi, preciso de vida Socorro Mano Uh, ficou gigante Pega então E aí Toma Toma Sistemas secundários ativados Toda das unidades operantes Portas desgradadas Por favor, esteja aqui, Jarvis Tão bem estilosos, galera Nem pensar Nem pensar Jarvis Agora é só achar o Hulk e dar o fora O que você encontrou, Nanika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não Que decepção Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos Você não parece muito bem Todas as unidades Encontrem a garota E não me atrapalhem Caramba Caramba, maluco assustador Mano, tem que destruir isso aqui, né Meu, tomei dano, velho Nem sabia o que era aquilo Vai tomar agora também Mano, que maluco forte, velho Ah, ele faz a mesma coisa que eu Caralho Meu, meu Deus O maluco é forte, hein Finalmente o adversário à altura do Hulk Olha, bicho, vem Toma aqui, ó Nas costas Desvia, Hulk Boa Aí, ó Aqui, ó Pega aí, Jacaré Toma Agora tu vai tomar o ult do Hulk Nossa, nem tirou dano, mano Pega aqui o socão na cara, então Nossa, o Hulk é muito forte, velho Sai fora, rapaz Vai mexer com alguém do teu tamanho Na cara do Jacaré Toma Nossa, bicho Que desrespeito, mano Ó, já mandou um bilingue O jacaré fala inglês Ó, agora vai ficar tenso Caraca, mano Utou Utou Meu Deus Cadê? Ô, bicho Vem aqui, então Toma aqui, ó Ixi, lá vem Lá vem o bicho Toma aqui, bicho Toma aqui Nossa Aqui, ó Na boca Bora Bora brigar, então Errou, bicho Ai Ai, tomei Tomei Ai, sai, Hulk Ai, pula Toma aqui na cara Ai, bichão Na cara aqui, ó Uh Vem aqui, trocar uma porrada Vem Mano, o cara chegou muita vida, velho Quase Quase Aqui, ó Quanto maior o bicho Mais fácil de acertar Uh Ó, na boca Não tem como errar esse bichão Nossa, tomei Vai tomar porrada agora Toma aqui Pô, do Hulk Hulk neles Nossa, velho Eu vou morrer Hulk neles Vem cá, bichão Ai, o Hulk, mano O Hulk levou pro pessoal Ficou putaço Ele Tá morto Ai, que lugar é esse? Ah, é Tô falando sozinha Então é isso pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E quem gostou Se puder deixar um like Se inscrever no canal Compartilhar Eu agradeço bastante Eu sei que o canal é pequeno ainda Tá começando Tem muito o que melhorar Mas A gente tá planejando Trazer muito conteúdo legal Aqui pra vocês Tá bom? Até mais Valeu